Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal da The Heart é o seguinte, rapaziada Hoje, rapaziada, eu estou indo no Burger King de Lamborghini Rosa, mano Velho, de verdade mesmo, eu acho que eu vou parar a cidade Eu vou parar o Burger King Porque, meu amigo, o bagulho tá muito chave demais, mano Ficou, tipo assim, incrível de longe Porque de perto, rapaziada, não dá pra deixar, não Tá uma bosta, o Coronado envelopou igual o rabo dele Você, Zé Mas, mano, já que já tá trollada, já que a minha Lamborghini já tá rosa Eu quero ver reações das pessoas ao ver minha Lamborghini, tá ligado? Eu vou dar um rolê na cidade com ela agora Mano, eu sei que vocês também estão muito curiosos pra saber Qual que é a reação das pessoas ao vendo uma Lamborghini passando todinha rosa Então a gente tá em dois carros, tô de Lamborghini E o Jaiminho tá aqui pra gravar todas as cenas Vamos lá, isso aqui, meu parceiro, ó Vambora? Mano, pega reações das pessoas quando a Lamborghini passar, demorou? Vambora Mano, eu quero ver, tipo, vai ser muito engraçado, tá ligado? Vai, mãe E, rapaziada, lembrando todos vocês que todo vídeo meu agora eu tô dando um salve pra um inscrito Mano, você tem que deixar nos comentários o seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora E você tem que ser inscrito do canal Demorou? Vou ser feito tudo isso Eu vou fazer um sorteio e todo vídeo meu eu tô dando um salve pra você E o salve de hoje, rapaziada, vai pra Ana Beatriz de Cascavel Um beijão pra você, Ana, fica com Deus Gente, comenta muito, tá bom? Comenta demais porque você pode ser a próxima pessoa a aparecer aqui no meu vídeo Um beijão, Ana, fica com Deus E marcha, meu parceiro Vambora Lembrando, gente, tem que ser inscrito do canal, tá bom? Mano, eu tô fazendo isso pra gente se conectar um pouquinho mais Ô, Zezé, você pegou meu carro e nem abasteceu Ô, louco, eu coloquei 200 reais de pote, Zezé Ô, Zezé Ô, Zezé Então bora lá, rapaziada Você tá doido, meu parceiro Você tá doido, meu parceiro Que isso, mano Hamburguinho inteira rosa Mano, eu tô com medo pra caralho de ser enquadrado pela polícia Que sai a hamburguinho toda rosa, rapaziada, eu juro Você tá doido Mas, mano, bora Tudo pelo entretenimento do público brasileiro que são vocês Mano, você tá doido Eu tô passando uma vergonha Com esse carro Porque aqui, ó Como vocês podem ver, não tem ninguém, ó É só o meu Agora, quando chegar no centro Mano, todo mundo vai te empurrar Bora, rapaziada Vamos causar de louvorguinho rosa, meu parceiro Rapaziada, agora já chegamos aqui na cidade Mano, vamos ver a reação das pessoas, mano Olha a reação desse cara aqui E aí, meu parceiro Bagulho e massa ou não? Garotinho, é ele Mano Bagulho e massa ou não é? Não é Esqueça tudo Esqueça tudo, meu parceiro Quer acelerar? Vou acelerar pra vocês ver, ó Esqueça tudo, pai Bom trabalho pra vocês É nóis Mano, bagulho e para eu olhei, não tem como Você tá doido Você é louco, mas não tem quem não olha Não tem lamba e lombina Único que tem é rosa ainda Então Mosca branca? Mosca cor de rosa Falou, pai É nóis tamo junto Você tá doido Só na minha frente, meu parceiro Nossa senhora O bagulho causa demais, véi Tá todo mundo, ó Até o senhorzinho, ó Olha, falou Eita, que coisa boa Fora as pessoas também Que tá dentro do carro E olha, tá ligado O bagulho é muito Você tá doido Tipo O povo do carro do lado Eles olhando Só que eles estão com a janela fechada Não dá pra mostrar certinho Mas a pessoa vai assim, ó Desse jeito, ó É essa ou essa, ó Mano, é desse jeito Vambora, vambora Mano, aqui, véi Tá um trânsitozinho E o Burger King é lá pra cima, tá ligado? É lá naquela esquerda lá Mano, olha aquele cara olhando, ó Tá vendo? Já vou olhando Ele falou pra pessoa do lado Ele vai olhar Ó Falei que ele olhou já Mano, olha todo mundo ali, ó Vamos ver quem vai olhar Aquele motoqueiro de Amara tá olhando O outro de trás tá olhando Opa, parceiro O cara cumprimentou Opa, bom Gostou da cor? Ficou bonito? Ficou bonito mesmo? Ficou show? E aí, pai? E aí, pai Gostou da cor? É, sim O bagulho ficou diferente? O cara abaixo Mano, ninguém entende nada, tá ligado? É uma cor muito exclusiva, mano Tipo, de quem vem de fora Fala, mano Mentira que o bagulho tá de rosa Eu queria pegar uma reação De uma mulher, tá ligado? Olha isso aí Mano, as meninas ficam olhando Fechim Tá ligado? Você tá doido, mano Esse carro é incrível Olha a menina gravando ali Nossa, a menina no ponto de ônibus Tava gravando E chegamos, rapaziada Aqui é o Burger King Vamos parar aqui agora Mano Você tá doido Todo mundo tá olhando, velho O ponto de ônibus Todo lugar Deixa eu passar aqui, moço Muito obrigado Passando pertinho Como se fosse no Drift Só que de Lamborghini Mano Chegamos no Burger King, rapaziada Você tá maluco, irmão Mano De Lamborghini Rosa No Burger King Nunca ninguém fez, pai Nunca Chama Hoje é outra coisa nova Olha lá Olha o TV aqui Caralho, aí, negão Fala boa? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Bora, mano Boa O que é que você achou da Lamborghini Rosa? Massa, né? E aí Tudo bom? Quer tirar a bola? Vamos pra isso aí O que é isso? Não dá certo Sério? Tá me relaxa? Eu vou pegar 25 o ars E 10 rodeios pequenos E 15 chicken burgers Daqueles pequenininhos, tá ligado? Chicken burger 10 rodeios e 15 chicken burgers Isso E aí eu vou querer um milkshake de Nutella E eu vou querer 3 uppers 3 uppers? É Fechou? Só isso, só isso Valeu, p... Ai, dá uma toca pra mim? Sem gelo? Desculpa, fechou Fechou? Valeu É, valeu Rapaziada, causamos, mano Paramos tudo de Lamborghini Rosa O bagulho, eu juro, mano Tá sensacional Tá roubando a cena E velho O bagulho tá diferente demais, mano O povo sai, vai vendo Vai trocando ideia, tá ligado? Tipo, cozina, dá um alô Mano, no pão de ônibus Na frente da escola Tinha muita gente A menina tá tirando foto E aí? Falou, Rony Valeu, Rony Valeu, Rony, Rony Oi, Rony Ô, eu pedi um anjo pra você Um grandão desse tamanho? Um Uber Um Uber do... Ah, um Uber Eu pedi 3 Deves E aí eu pedi pra geral um bondão Pedi 25 anjo Tá bom, né? Tá louco, fiz alegria Da rapaziada lá de casa Eu vou chegar como? Malado, cheio de lanche Toma, toma, toma Mano, e esse vídeo Tá sendo patrocinado Pela Blaze, rapaziada A Blaze que faz a gente Faz esses vídeos, mano Diferentes Que envolve gastar muita grana Porque, mano Eu ganho tudo lá na Blaze E gasto com a rapaziada Lá de casa E vocês gostam Desse tipo de vídeo Então, mano Dá uma moral lá pra Blaze Tem que ser mais de 18 anos Joga responsabilidade E o link Tá aqui no primeiro link Na descrição do vídeo Demorou? Então bora lá Que até os lastikar pronto Eu vou mostrar pra vocês Como é que joga Júlio, rapaziadinha Esqueça tudo, mano Estamos aqui no site da Blaze E hoje vamos forrar demais O que é o site da Blaze? Ele é um cassino online Onde tem vários jogos Pra você poder jogar Só que lembrando Tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Demorou? Você tem isso, mano? Tem responsabilidade Já maior de 18 anos? Então, bora forrar Que o Léo vai te passar Calma, irmão Vem comigo Mano, se você já jogou Na Blaze, dá hora Só que se você nunca jogou Eu vou te explicar O passo a passo aqui agora Primeiramente você vai clicar No primeiro link Na descrição do vídeo Já vai entrar aqui No site da Blaze Depois você vai fazer o seu cadastro Usando o meu código Tá, rapaziada? Usa o meu código Pra você ganhar bônus De até R$1.000,40 rodadas grátis O bônus é esse aqui Que tá aparecendo na tela É Léo2022 Usa Porque você vai ganhar bônus Com isso Um bônus de boas-vindas Meu e da Blaze Pra você, demorou? Você feito isso Você já vai estar Dentro do site da Blaze Fez seu cadastro bonitinho Não coloca CPF Nome Nada errado, tá ligado? Coloca tudo no seu nome O seu Pix Porque na hora que você for Colocar o dinheiro na Blaze Vai usar esse Pix E pra sacar também Então não faz gambiarra, tá bom? Vem comigo Faz tudo bonitinho Mano, fez cadastro bonitinho E você já vai fazer O seu primeiro depósito Aqui Em Depositar É bem rápido Você vai fazer pelo Pix Já vai cair o dinheiro Na sua conta E o depósito mínimo, mano Da Blaze É inacreditável É tipo assim Um realzinho É um real Pra você começar a jogar na Blaze E ver como que funciona Se você gostar Você coloca mais Mano, é massa, velho Eu garanto pra você Que você vai gostar Vem comigo, meu parceiro Que depois você colocou 5, 10, 20, 30 reais Aqui na Blaze Mano, vai vir aqui O dinheiro na sua conta Tá ligado? Eu tô com 4.829 E mano Agora A gente vai forrar Meu parceiro Que eu não saio daqui Com menos de 10 mil reais É sério, mano Hoje o bagulho vai ser pegado Tá ligado? É o seguinte Você fez tudo isso Colocou o seu dinheiro Bora pra parte boa Vamos forrar Último jogo Eu ganhei 555 Eu peguei um diamantezinho só Sabe o que eu fiz? Eu cliquei em começar Tá com 500 ali em cima, né? Cliquei em um E retirei Eu já ganhei 55 reais Fazendo isso Isso Tá ligado? Viz isso e ganhei 55 reais Mas enfim Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Os jogos da Blaze Vamos continuar aqui no Mines Eu vou explicar pra vocês Como que forra no Mines, rapaziada É muito bom É o meu jogo favorito Aqui na Blaze Vem aqui em quantia Coloca o valor que você desejar Eu vou colocar milzinho Fechou? Aqui O número de Minas Eu vou colocar Eu gosto de 4 Lá ele mil vezes Eu gosto de 4 Minas Vocês já vão entender o porquê É o seguinte Aqui debaixo desses quadradinhos Tem vários diamantes E só tem 4 Minas Que foi o número que a gente escolheu Então quanto mais diamante eu vou pegando Mais vai multiplicando o dinheiro Tá ligado? Basicamente é isso Eu paro quando eu quiser E se eu pegar uma bomba Estouro Eu perco Tá ligado? Então basicamente Tem que pegar bastante diamante E parar na hora que você querer Vai dar sua intuição Demorou? Então bora lá Um diamantezinho Ó já ganhei Mil e cento e um Tá ligado? Eu ganhei mil e cento e um Perdão Dois Três Aí já começa a ficar complicado Tô com medo Quatro Pra dizer que era cinco 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 é bom? Cinco já é o dobro Né? Dobro Pá Só mais um Sem ver Molecada E na primeirinha Jogamos três mil Forramos demais Seis mil e novecentos na banca Meu parceiro Dá pra jogar assim Ou igual eu falei Dá pra você Jogar desse jeito De um E sacar Tá ligado? De um E sacar Só nessa brincadeira Eu já ganhei duzentão Tá ligado? Porque cada vez que eu pego um Com uma banca de mil Na quantia É cem reais Tá ligado? Mano Você faz a estratégia Que você quiser Você pode jogar Do jeito que você quiser Eu gosto de Arriscar Mano Eu gosto de tentar Pegar bastante grana Hum Mano E o melhor disso Sabe o que que é? É Que eu já ganhei Já ganhei dois mil e quatrocentos Então se eu perder esses mil reais agora Não é o meu dinheiro É o dinheiro que eu já ganhei Então o que que eu faço? Eu vou Eu arrisco mais Quer ver? Eu vou ir até uns Três, quatro mil reais Ó Vou tentando achar diamante O bagulho tem que achar diamante Não pode pegar bomba Ó Três mil Mais um Mais um ou dois? Ó Um Mais um Mais um Já fui puto do nada Mas se eu acertasse meu irmão Eu ia arrancar boa Meu parceiro Cê tá doido? É isso pai Dessa vez não foi Mas agora vai Nossa Eu ia arrancar Boíssima Ia arrancar muita boa Mas fechou Vamos de novo É isso que eu falo rapaziada O jogo nem é sempre ganhar Tá? Tipo Na hora Assim O importante é no final Se a gente vai tá no lucro Ó Eu já tô com três mil Agora é toma Agora é toma Agora é um toma De cinco mil Na minha banca E eu já tô com dez mil Meu irmão Vem comigo Meu parceiro Porque Nossa Eu fiz a boa Meu irmão do céu Cê não tá ligado Olha isso Tipo Eu 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 não fico decepcionado Quando eu perco Tá ligado? Eu vou pra próxima Eu vou pra próxima Que a próxima tem que vir Meu parceiro Vambora Bora pra mais um Minha então Que nós já forrou bastante Com dez mil Nós já tá Mano A minha estratégia Vai continuar sendo a mesma Eu vou Tipo Puto ou nada Tá ligado? Então não fiquem chateados Se eu perder Os mil reais Mas eu tô buscando Tipo cinco mil Fechou? Ó Fechou? 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 Fechou comigo? Só mais dois Se eu pegar mais um É cinco mil reais Só que se eu perder agora Eu perco o mil Bora Uhul Meu Deus do céu Eu tô muito bom Nesse jogo hoje Meu irmão Eu tô muito bom Esqueça tudo Será que se eu pegar mais um É muita loucura? Ai 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 Mano Seis mil quatrocentos Eu vou retirar Porque hoje Eu tô demais Irmão Eu tô com quinze mil e seiscentos Na minha banca Esqueça tudo mano Esse aqui É o Mines É o jogo que eu mais gosto De forrar aqui na Blaze Meu irmão Porque eu sou apaixonado Por esse jogo Eu faço muita grana aqui Eu acho que a probabilidade De você pegar diamante É maior do que você pegar uma bomba Tá ligado? Então quanto mais você vai jogando Mais você vai ganhando Eu vou pensando assim Tá ligado? Se você quiser parar com três Também pode meu parceiro Aqui ó Tá ligado? Mano É muito massa jogar esse jogo Eu amo Porque a probabilidade De pegar mais diamante Do que bomba É muita Tá ligado? Pegar três E quer parar Tudo bem Você dá pra retirar agora Mas você quer quatro Também tá bom E cinco Melhor ainda Se a gente... Mano Tô com dezessete mil reais Jogando só no Mines Meu irmão Só no Mines E olha que a gente perdeu Tá ligado? Tipo Às vezes você ganha Às vezes você perde Mas é melhor sempre mais ganhar Do que perder Então vambora meu parceiro Mano Forramos aqui no... No Mines Tá ligado? Forramos muito Rapaziada Agora vamos jogar o Crash 2 O Crash 2 Nada mais é do que o foguetinho subindo E ele vai multiplicando o dinheiro Que você colocar aqui na quantia Vou explicar mais na prática Que vocês vão entender conforme o tempo Acho que é melhor Colocar milzinho aqui ó Na quantia, certo? Enquanto esse foguetinho tá subindo Ele tá aumentando esse multiplicador Esse multiplicador ele vai subindo E quanto mais ele sobe Mais multiplica a nossa grana Tá ligado? Basicamente é isso Vou fazer no jogo Pra vocês entenderem Ó, ele vai subir Eu tenho que retirar meu dinheiro Meu dinheiro multiplicando aqui Tenho que retirar meu dinheiro Antes do foguetinho explodir Se ele explodir Eu perco meu dinheiro Se eu retirar Igual eu vou fazer agora Ó, no 2.0 Ó, retirei Ganhei 2.050 Por quê? Porque eu retirei o meu dinheiro Antes do foguetinho explodir Tá ligado? Basicamente, ó Explodi agora Se eu tivesse ficado até agora Eu perderia minha grana Só que não Eu ganhei mil reais Tá ligado? Bom, agora que vocês já entenderam o jogo Bora jogar o Crash 2, meu irmão Bora, mano Vocês tão comigo? Você tem que torcer pro foguetinho ir subindo, mano Lá pra lua Pra júpiter Pra estratosfera Lá pra casa do Joel Tem que subir, mano Tem que subir Quanto mais subir Mais não é lucra Bora Bora, 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 mano Sobe, sobe Eu vou deixar os milão Vou deixar os milão virar 3 mil Bora Um 3.0 eu tiro Chama Chama Tirei Tirei Tirei, tá na conta Tirei, tá na conta Tô com 20 mil na minha banca, rapaziada Esqueça tudo Isso aqui é a Blaze, meu parceiro Mano Chega, né? Chega Chega, chega, chega Rapaziada Se você quiser forrar na Blaze Igual eu fiz, mano Vê no primeiro link na descrição do vídeo Faz seu cadastro Coloca uma grana E, mano Lembrando que o depósito mínimo É de 1 real pelo Pix E o saque também é pelo Pix Você vem aqui em cima Nesse carinha E vem sacar O sacar é o mesmo Pix Que você colocou o dinheiro, tá bom? Fazendo isso Já vai cair direto na sua conta Rápido demais O saque da Blaze É os mais rápidos que existem Demorou? E lembrando também Que aqui na Blaze Tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Rapaziada Eu já forrei Já fiz a minha Estou saindo Fora, meu parceiro É, nós estamos juntos E bora pro vídeo Vamos embora Cadê o corte? Perguntou Top, top Andou já de Lamborghini? Vamos dar uma bota Já andou alguma vez Na sua vida de Lamborghini? Pouca, mano Tudo louco É, vai bom? Bom? É esse Ah, foi o que eu? Presente aqui Vem, três Vinte Demorou Vai ser o débito, tá? Será que bate um milhão? Esse vídeo? Ô, Mara, hein, meu parceiro Bate, bate, bate Deixa eu olhar isso, rapaziada Mano, esse vídeo, olha Vídeo de responsa, mano Pô, louco, meu parceiro Tá louco? Tá louco? Tá pago pela Blaze, meu parceiro Muito obrigado, Blaze É, nós estamos juntos Muito a patrocinando esse vídeo Você tá doido Obrigado, Léo da Lamborghini Espeça tudo Não, Léo da morte Léo da Lamborghini Valeu, pai Obrigado, mano De verdade mesmo É nóis Agora vamos esperar os lanchinhos Ficar prontos E aí, pai? Quer dar uma acelerada? Vou, louco Entra aí Ah, vem aí É louco, mano Vai, Jacalzi Amorou? Amorou, Jacalzi Vamos ver Você é louco, mano O bagulho é louco ou não é? Você é louco O bagulho é bravo, né? Cercoso O bagulho é louco, né? Dá uma acelerada, você vê? Dá o você é louco Pode acelerar? Tá com medo Pode acelerar? Maruco Você é louco Bagulho Você é louco Você é louco Valeu, mano Tá com medo, mano Certo Certo Você é maluco? Mano, o bagulho é bravo, mas você tá maluco Bora pra próxima carreira Não vai vir pra casar não é nem, velho Falta mais esse aí, hein, velho Pode deixar depois esse Eu vou falar aí, velho, pra não falar, tá com isso Aí, chef Pô, muito obrigada, hein? Só esperar um estúdio, tá bom? Demorou, vai sair as lanchinhas, né? É, deixou É muito pedido Coloca uns ketchup pra mim, por favor Pode deixar? Deixou, valeu Rapaziada, então agora até sair os lanchinhos É É bom sorvete lá É É É É É É É É É Se inscreva no canal. Tô voltando pra casa agora. Véi, foi muito massa a reação do povo lá do Burger King, mano. Eles são muito gente boa. Muita gente me pergunta, ah, por que você não vai no McDonald's, só vai no Burger King? Porque toda vez que eu vou no Burger King, mano, os caras são muito atenciosos comigo, tá ligado? Eles brincam, gostam do vídeo, não tem frescura. Por isso que eu, mano, deixo o cara entrar dentro do carro, dar uma acelerada. Mano, o olhar interno do carro, tá ligado? Mano, eu sou... Quem fortalece eu, fortaleço também, mano. Muito obrigado, Burger King. Um dia eu espero que a gente possa entrar numa grande parceria aí, meu irmão. Que eu não aguento mais gastar dinheiro com vocês. Você tá doido? Mano, tô quase chegando em casa. E agora tá um trânsito, meu amigo. Rapaziada, chegamos em casa já. Mano, vamos ver quem tá aqui. Que eu trouxe lanche pra geral, meu parceiro. Tá compondo, meu bebê? Ah, caralho. Não almoçou, bebê? Não almoçou, bebê? Não almoçou, bebê? Não almoçou, bebê? Tá preocupado trolando teu carro? Pô, ele comprou um lanchão top pra você, cara. Lanchão top, mano. Tá porque você não almoçou, ó. É. Ah, não é isso? É, o seu... É esse mesmo. Então, James, um aumento pra você de... Salário. Top. Tá, leva isso aqui. Eu vou levar o restante. Vamos... Tô com medo de acabar. Tô com medo de acabar? Mano. Mas como é que vai acabar? Então, bora lá, rapaziada. Vamos entregar os lanches pro povo aqui de casa. Ô, Dani! Vai ter lanche até pra financeiro hoje, que eu trouxe muito lanche, velho. Daniella! A Daniella do financeiro. Nem pense que é ela. Dani! 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 Essa, Dani, aqui, ó. Ué, ele tá falando ali, tá falando voz aqui. Dani, o que é você? Você quer um lanche? Ô, louco, eu faço a graça da Dani. Você vai dar a graça da Dani? Faça a graça da Dani. Ó, deixa o prelo na mesa dela aí. Deu, mano. Fechou? Ó o Elton aqui, ó. Ô, Elton! Ô, Elton! Você vai parar de pegar no meu pé? Não, não posso, né? Você vai ser barbado, você. Ô, só. Pega um lanche pra senhora. Sério? Sério? Pode pegar. Ai, eu vou pegar porque eu tô com fome. Quer levar um sopí também, querido? Não. Não. De nada. Sua mãe tava lá, que eu tô procurando. Minha mãe tá aqui em casa? Mas a relaxa tá bem. Vai tá lá em cima? Tá. Obrigado, Léo. Que isso? Hoje vai relaxa pra todo mundo pra cá. Ai, delícia. Tá sozinho, gente? Hum, hum. Você é todo mundo? Você é todo mundo. Eu gosto. Cadê o pão? Tem outro de frango. Frango? Ah, eu quero de frango. Chicken. Frango de chicken. Chicken Junior. Nossa. DLs? DLs. Pega um de cada, meu parceiro. Irmão, passo a vontade. Ah, tia! Olha o tia, tá aqui não? Não. Eu tô comendo por ele. Você comendo por ele? Ah, eu tô comendo. Então vem comer, meu filho. Eu tô comendo, meu bebê. Vem comendo, meu bebê. Vem comendo. Olha todo mundo nessa casa. Nossa, mas não é ninguém, né, Léo? Como assim? Não, olha, tipo... É que essa casa é toda vez. Ou ela tem muita gente, ou ela nunca tem ninguém. É que a gente tá acostumado que é a pessoa do colégio, sabe? Muita movimentação. Olha o Piquito. Tirene. Oh, ladrãozinho de 100 dólares. Vem cá. Tá vendo de 100 dólares? É, eu fiquei sabendo. Você tá perdendo dinheiro do Thiago Reis. Bem, não. Brincadeira. E aí? Vou me xingar de trabalhar um pouco. É nada. Olha aqui, Tirene. O louco tirou a mão do gol. É verdade? O louco, Tirene. Você não pode falar. Não, porque ele comprou os melhores lobos dessa casa, da Cacau Show. Mano, eu vou falar uma vez pra você. Os melhores vídeos são os meus. Porque eu gasto com meus vídeos. Eu gosto. Esse é o Brasil que eu quero ficar com tudo. Os agastros estão com comida. Tem esse jogo, por jeito nenhum. Sim. Mano, pode ficar à vontade. Pega qual que você quiser. Pode pegar um, pode pegar dois, pode pegar três, carinho. Fica avesso. Não, pode pegar um pouco. Contrado, acho que... Ele recebeu dessa certeza e agora. Não, esse vídeo tá sendo patrocinado pela... Blazer. Ah, tá ligado, meu filho. É a melhor, vai. É a melhor que tá tendo. E falando isso, já foi lá, né? Um realzinho só. Ó, tá ligado, né? Até Tirene joga, que vocês aí tá moscando. Mano, de verdade mesmo. Eu vou comer meu lanche. Todo mundo tá comendo lanche. Vou esperar a rapaziada chegar. Porque o Gui não tá aqui. O Renan não tá aqui. A Dani não tá aqui. Falta, tipo, a galera, né? Eles só gravam vídeo pra rua. Não foi cortar o cabelo. O outro foi do David. O Renan foi do David? Hum, é verdade. Ah, que pena. Eu vou ter que comer o do Renato, ó. Vai, Renato. Mano, então é isso. Eu vou esperar a rapaziadinha chegar. E quando ele chegar e tirar o lanche, eles podem comer. Minha mãe e minha irmã já chegaram comendo um lanchinho também. Tá, Delis? Tá muito bom. Muito? Eles apareceram aqui em casa. Eu tô esperando todo mundo chegar. Que eu tenho mais um monte de lanche pra entregar. Meu Deus. Nossa, tá um pouquinho sujinho, hein, Tita? Eu tô esperando a comer. Muito bom. Gostou? Bom? Quer mais um? Quer levar pra casa? Eu quero. Você quer? Pra levar pra casa? Tá bom. Vou deixar uma separada pra você, então. Tá bom? Ela acabou de almoçar. Sério? Uhum. Hum. 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 Quem chegou, já tá final da tarde. Eu vou comer tudo isso, então. É, os lanches de vocês. Então é mesmo? Então pode comer sozinha? Pode. Então eu vou. Eu vou deixar só uma pra mim comer mais tarde. Os moleque... Tá tudo ocupado, tá ligado? Não tá, tipo, aqui na casa. O Renato foi pro Drift. O Thiago tá cortando o cabelo. O Gui. Eu acho que ele saiu. Ele foi ver um negócio... Ó, o TT dele, tá ligado? Aquele... Que ele sofreu um acidente e tudo mais. O Renan e a Dani foi viajar pra ir pro Motocross. Eu não vou falar nada, porque... Às vezes eu também saio de casa e gravo um vídeo inteiro fora, tá ligado? É... A gente grava muito dentro de casa, só que às vezes a gente grava vídeo fora. E hoje todo mundo foi gravar vídeo fora, só tá eu aqui em casa. Mas, mano... O bom que todo mundo comeu. Minha mãe comeu, minha irmã comeu, o Jaiminho comeu. O Jaiminho tá editando aqui, ó. É... O Carlinho comeu. É... A tia Rô comeu. Então, mano... É isso. Trouxe nojo pra todo mundo que tava aqui em casa. Se vocês gostaram desse vídeo causando de Lamborghini, deixa muito seu like se você gostou da reação. É isso. E lembrando vocês, comenta aí o nome e sobrenome de vocês e a cidade onde vocês moram. Pra mim falar o seu nome no próximo vídeo. Demorou? Lembrando, tem que ser inscrito do canal. Valeu, falou e fui. Tchau.